O que vai acontecer no novo episódio de Frita de Coração? Aiza será convencida a doar seu rim? Yama e And vão se casar? Yama vai expulsar os sancaxados da mansão? Tudo e mais agora neste vídeo. Antes de passarmos para o nosso vídeo, se você quer que Aiza e Frita tenham um filho e nunca o deixe, não se esqueça de compartilhar nosso vídeo. Quando Frita não quer deixar Aiza em Adana, Sembei diz que esse não pode ser o caso e que eles deveriam pedir Aiza. A família de Frita se reuniu e perguntou Aiza do seu avô. Na verdade, embora Sembei tenha recorrido a tal maneira para corrigir a situação, ele deu Aiza a Frita com as mãos. Embora o casamento anterior tenha sido combinado, este casamento agora será real. Na verdade, o objetivo de Sembei é sequestrar Aiza antes do casamento e obter seu rim. No entanto, os planos de Sembei são interrompidos por Mirza. Embora Sembei estivesse muito zangado com a situação, ele se acalmou um pouco depois do que Mirza disse. Aiza, que se encontrará com Elif com mais frequência durante o processo, aprenderá sobre a situação de Elif depois de um tempo. Depois de aprender, ele vai querer doar seu rim sem esperar a intervenção de ninguém. No entanto, embora Fritz se oponha a essa situação no início, ele aceitará o que Aiza fez por seu irmão. Enquanto tudo isso acontecia, Andy começou a realizar seus planos com passos firmes. Depois de nos casarmos com Yaman, encontraremos uma mão mais forte. Além disso, depois que a gravidez continuar por um certo tempo, ela perderá seu bebê. Como Aiza, Andy não poderá dar à luz seu bebê. Quando soube que Azade e Adnan estavam trapaceando e pediram o divórcio, Adnan não quis aceitar a princípio. Azade, por outro lado, diz que não vai publicar o vídeo sob a condição de mostrar o vídeo de Adnan com Sadet e dar a mercadoria. Adnan é forçado a aceitar este acordo porque ele tem que aceitar. No entanto, por causa da atitude severa e ameaçadora de Adnan Azade, ele queria transferir os bens que possuía para alguém em quem pudesse confiar e recuperá-los após o divórcio. Neste processo, Adnan transfere todos os seus ativos para Yaman. No entanto, ele não sabe quem Yaman está preparando um jogo para ele. Quando ele quer as mercadorias de Yaman, ele fica surpreso com a resposta que obtém. Ele diz a Adnan Bey que sabe que é seu pai, que sabe tudo e que fez todos os seus planos apenas para tirar sua riqueza. Embora Adnan tenha se desculpado pelo que ouviu, Yaman começou seus atos malignos agora. Embora Andnan não reduz a sua influência sobre Yaman por um momento, Yaman acredita em tudo sobre Yaman e age como ela. Portanto, ele agora aparecerá como o novo proprietário da mansão. Azade e Frit, por outro lado, não querem deixar a mansão no início, mas depois de um tempo terão que sair. A única pessoa que vai parar Yaman será Abdiya. No entanto, isso não será fácil. Porque haverá um louco como And na sua frente. Agora vamos ver o que aconteceu no último episódio juntos. Yaman não está morto e é levado para o hospital. Enquanto isso, Frit e sua família vieram perguntar por Aize. Justamente quando Azade Am queria Aize, Mirza veio e disse que pensávamos, não estamos dando Aize. Todos ficam chocados ao mesmo tempo. No entanto, Sem Bey relutantemente concordou em entregar Aize. Seu objetivo é ter uma boa aparência para Aize. Em seguida, os anéis são colocados e a cerimônia de noivado é realizada. Todo mundo está muito feliz. Quando Yaman é levado ao hospital, Batul vai ao hospital e fica sabendo de sua condição. Yaman foi atropelado por um carro e teve uma concussão. Depois que Batul falou com o médico, o telefone de Yaman toca e And está ligando. No entanto, Batul abre e diz que Yaman não pode mais ajudar e desliga na cara de And. Enquanto isso, as cerimônias de noivado de Frit e Aize terminaram. No entanto, Mirza não desiste de lidar com Frit. Desta vez, Frit permanece calmo e, entretanto, Aize vem. Aize afirma que não quer acabar com a felicidade deles, especialmente diante do que é dito ao redor. Frit beija Aize e deixa Adana. Enquanto isso, Sembei entendia os sentimentos de Mirza por Aize. É por isso que Sembei diz ao telefone que eles não continuarão com Mirza. Quando Azad retorna à mansão, ele vê Adnan em seu quarto. Adnan está infiltrado em seu quarto. Azad, com raiva, pede a Adnan que vá embora. Enquanto eles discutiam, a polícia chega e diz que Yaman sofreu um acidente. Frit e Sinai imediatamente deixam a mansão e vão ao hospital para ver Yaman. Enquanto isso, no hospital, a polícia chega a Yaman e toma seu depoimento. A pessoa que atingiu Yaman foi sua esposa Betul. No entanto, Yaman diz à polícia que não viu a pessoa que o atingiu. Frit e Sinai vêm ao hospital e desejam a Yaman uma recuperação bem merecida. Então Adnan vem atrás dele e vê a Yaman. Mesmo se ele estiver de pé, ele se encontra com Frit e pergunta como foi o noivado. Enquanto isso, Frit convida seu pai para o casamento. Sinai fica muito irritado com esta situação. Adnan agradece e vem embora. Enquanto isso, Aize está ao lado de Sainhav, sem saber das armadilhas preparadas para ela. Sainhav quer colocar seus planos em Aize em ação no dia de seu casamento. Aize também lida com as memórias de sua mãe. Enquanto isso, Bedia chega e eles continuam conversando. Frit vem à mente de Aize e se pergunta por que ela não ligou para ele. Ele imediatamente pega seu telefone e liga para Frit. Aize fica alarmado quando Frit diz que Yaman sofreu um acidente. No entanto, ele está com Bedia e fica mais agitado. Ele imediatamente deixa Adnan para ver Yaman e vai até Yaman. Na manhã seguinte, Frit liga para Aize. Quando ela diz que tem um caso contáneo durante o dia, Aize quer comparecer à audiência. Embora Frit esteja muito surpreso com a situação, o ciúme de Aize o agrada. Enquanto isso, Azad diz que eles virão e farão compras para Aize vir para a mansão. Embora Aize não esteja muito disposto, Frit convence a Aize. Então ele fala com sua mãe. Diz que entende muito bem a mãe, principalmente depois do que o pai fez, porque ele já passou pelas mesmas coisas. É por isso que ele diz que não importa o que aconteça, sua mãe estará com ele em todas as decisões. Enquanto isso, Senhav e Mirza conversam sobre Aize. Senhav não quer compartilhar seus novos planos com Mirza. Enquanto isso, Senhav e Frit conversam sobre sua empresa. Enquanto Mirza e Seinbei estão conversando, Aize também vem. Então, quando ele diz que está indo para Antáquia, Mirza quer ir embora. No entanto, Aize não quer ir com Mirza. Seinbei intervém e diz que ele próprio deixará Aize. Enquanto isso, Yaman caiu em si e a primeira coisa que fez foi ver Ande. Ande abusa dos sentimentos de Yaman, dizendo que quer sair. No entanto, Yaman não pode fazer nada e Ande fica muito zangado. Imediatamente as enfermeiras vêm e levam Ande para o quarto dela. Bem na hora que vão injetar o sedativo, o médico chega e fala não, não a tire. Então, quando ela diz Ande que está grávida, Ande fica muito feliz e abraça o pescoço do médico. Enquanto isso, Seinbei trouxe Aize para a mansão. Quando Aize diz a Sein que entende tudo, Seinbei fica muito surpreso. Embora ela pense que está falando com Mirza ou Elif no início, Senhav fica aliviado quando Aize pede que ele me proteja para sua consciência. Então Aize vai para a mansão. Seinabe, por outro lado, vê Azade ama antes de deixar a mansão. Azade Anin é divorciada de Adnã e se lembra do passado quando chega à mansão. Enquanto isso, ele tira o anel do dedo e joga fora. Seinbei, por outro lado, pega o anel e coloca na mão de Azade e olha nos olhos de Azade e diz que a vida está fluindo. Azade Anin fica com raiva e imediatamente entra na mansão. Depois, escolhem joias e vestidos de noiva com Aize. No entanto, tudo acontece como Azade deseja e Aize não se pronuncia. Frit, por outro lado, deixou o caso com Tanem. Depois de falar com Aize no caminho, Aize pede que ela volte para casa imediatamente. And liga para Betul e informa que ela está grávida. Enquanto isso, Azade Anin liga para Aize e questiona o quanto ela ama Frit. Aize, por outro lado, diz a Azade Anin que não importa o que aconteça, ela ama Frit e que começará de novo, mas Azade Anin implicitamente ameaça Aize. Quando Frit chega em casa, ele vê a condição de Aize e percebe que há um problema com sua mãe. Quando ele pensou sobre o que estava passando na mansão, ele deu alguns direitos para a senhora Azade. Quando ele compartilha seus pensamentos com Frit, Frit diz que eles viverão juntos não importa o que aconteça e que eles encontrarão a verdade e se amarão muito, mesmo que cometam erros. Por fim, Aize diz a Frit que obtenho forças com o seu amor e agora me completei com você. Enquanto isso, quando soube o que aconteceu de Betulande, ele disse a Yaman que se divorciaria agora. Quando Yaman pergunta por que ele mudou de ideia, Betul conta a Yaman o que aconteceu. Yaman fica muito surpreso ao saber que And está grávida. Primeiro, ele não quer acreditar. No entanto, Betul diz que aprendeu o que é certo e sai de casa. Enquanto isso, Mirza está falando sobre Aize com Elif. Elif entendeu os sentimentos de Mirza e avisou sobre Frit. O tempo de Elif está ficando mais curto dia a dia. Ele está muito cansado, principalmente por causa da doença. Quando o Yaman ouve de Betul que vai ter um filho, ele imediatamente vem And. Yaman ficou muito feliz com esta situação. Ela continua a acreditar em tudo o que And diz. Como sem há de que ver a situação de Elif, ele não aguenta mais. Ele quer tirar o rindo Elif o mais rápido possível. No dia seguinte, a noite da Ana é organizada para Aize. A Ana é aplicado em Frit e Aize durante a noite. Então Frit vem e abre o rosto de Aize e a noite continua. No dia seguinte, começaram os preparativos para o casamento. Enquanto Aize vai sair de casa em Adana para ir ao cabeleireiro, Sembae pede que ele arrume um lugar especial para eles e para irem com seu motorista. Embora Aize queira ficar com o dia, Sem insiste e Elif tem que aceitar. Aize fala com Frit no caminho. Enquanto isso, Semab que colocou seus planos em relação a Aize em ação. Adnan quer recuperar todas as ações que transferiu para Yaman. No entanto, Yaman diz a Adnan que agora ele sabe tudo. E ele diz que não vai dar nada em troca. Adnan fica surpreso com o que ouviu. No entanto, Yaman fece todos os planos. Enquanto isso, Bedia fica muito preocupada quando Aize não volta. Ele imediatamente informa Sembae. No entanto, Sembae colocou seus planos em ação. Quando Elif vai a seu avô para perguntar sobre a situação, ela entende o que Sembae quer fazer. Mesmo que ele grita para seu avô que ele não quer, Sembae pede a Elif para se preparar e sair imediatamente. Enquanto tudo isso acontecia, a família de Friti e Sankakzade veio até a porta, esperando por Aize. Enquanto isso, Sembae e Elif estavam preparados para ir na parte de trás. No entanto, exatamente neste momento, a porta se abre e Aize sai. Sembae fica chocado ao ver Aize. Mirza salvou Aize do homem que a levou ao consultório em vez do cabeleireiro. Quando Sembae percebe isso, ele vai para casa e dá um tapa em Mirza. No entanto, Mirza acalma Sembae dizendo que isso não pode acontecer e Friti não vai deixá-los se eles fizerem isso no dia do casamento. Enquanto isso, Friti fica muito impressionado ao ver Aize em um vestido de noiva. Ele também preparou uma surpresa para Aize. Ele vai tirar Aize da sua casa com o cavalo que ama, Fertiná. Aize sobe no cavalo e vai para o carro. Em seguida, eles passam para o casamento e o casamento começa. Eles fazem sua primeira dança e ficam noivos. Enquanto isso, Mirza não ficou nada feliz quando Friti e Aize se casaram. Aize e Friti agora estão casados e casados. E a diversão começa. Enquanto isso, Adnan chega ao casamento muito arrasado. Assim que ele entra no corredor, ele desmaia e cai no chão, e Aize vê e imediatamente informa Friti. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que aconteceu em Yartouane. Te vejo no próximo vídeo. Cuide bem de você mesmo. Adeus, Adeus. Devejo no próximo vídeo. Ela viveu no próximo vídeo. Amém.